A noite sangra no mato, ferida por uma aguda lança de cólera. A madrugada sangra, de outro modo, é o sino da alvorada que desperta o terreiro. É o feito que começa a destinar as tarefas para mais um dia de trabalho. A manhã sangra ainda, salsas a bananeira com o machim de prata. Capinas o mato com o machim de raiva, abres o coco com o machim de esperança. Cortas o cacho de andim com o machim de certeza. E a tarde regressas a senzala, a noite esculpe os seus lábios frios na tua pele. E sonhas na distância, uma vida mais livre que o teu gesto há de realizar. A tarde regressas a senzala. A tarde regressa. A tarde regressa a senzala. Obrigado.